Oi gente que mais fazer aqui agora tem que dar um fim nesse petróleo aqui refinado que tá só acumulando então a gente tem 89k de cobre com esse 89 de cá de cobre a gente tem que fazer o suficiente para para aí dar o outro planeta eu acho que deveria parar a produção de bala a gente precisa de energia viu energia por isso que a gente tem que achar um planeta de lava né a gente já consegue fazer o gerador que fica dentro da lava esperar terminar essa pesquisa a gente vai ver calma é a gente consegue é mas se tu colocar o gerador ali ele a nave de cima vai embora né não 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 lá lá a energia já pingou lá só de entrar dentro dela de gelo é normal é normal porque está carregando o meca mas depois que ele carregar acho que não tem planeta não tem de magma não tem de magma nós se lascamos vai ter que fazer uma paita de uma estrutura só se esse planeta bob aí foi de magma não tem não não é de gelo e esse outro aí que foi o que eu nasci agora a gente pode ver o recurso clicar direto no sol ali a gente consegue ver tudo que tem no sistema tem 600k de ferro 900k de cobre primeiro eu então esse primeiro aqui que a gente tem tem só nele tem oitocentos e treze então é o que tem no nosso mas ele é lá no gobi não tem ferro é tem 40 mil de ferro nossa olha o tamanho que a raiva b já tá agora que eu vi que tem o planeta tem nome né antes não tinha né antes não antes era o nome do sistema um dois três quatro não mas aqui embaixo tem planet gob a gente é o tipo de água então se tiver em estourou não não tem não não tem não tenho no primeiro sistema é mas é mais já mesmo mas também o meu o depois da bomba construído nossa esse aqui tá entupido o que a gente precisa a gente precisa do seguinte ó a gente precisa fazer o bagulho de hidrogênio lá vamos traçar uma estratégia para fazer o rote de hidrogênio levar o rote de hidrogênio e o e o termo power plant o mercadinho lá Lucas já tem a indústria química nada na mão cada um deles vai fazer 2.16 a gente tá bem improvisado se a gente consulasse uma bullpint de mercadinho mas a belezinha para ter as outras coisas que aqui tá bem provisão mesmo olha ali é as resinas e o plástico então já tem torre de míssil suficiente nada pesquisar o proliferador é obrigatório tem que pesquisar alguma coisa do robô pesquisa a torre a torre de míssil ela consome 600 quilowatts a torre de míssil o gerador ele gera 2.16 consigo fazer seis fábricas não focar nas coisas do meca mesmo que tá tudo uma uma bosta a gente consegue ligar três torres de de míssil a gente consegue ligar três torres de míssil em cada gerador então 10 geradores obrigado filho 30 levando 10 geradores a gente liga 30 torres é possível é viável pegou uma tábua de frios aqui só que a gente tem um combustível que seja garantido ou carvão ou hidrogênio a queimar nele a gente consegue encher os bolsos de carvão e ir para lá mas e a raiva que tiver lá então para isso que a gente vai levar o máximo de torre de míssil possível no estrago que a gente fez com aquele pouquinho né tem torres sendo fabricados aí já pronta quase início é o marco tem oitenta e sete torre de míssil aqui tem sete as que estão aqui tem um sei entendeu então com 30 torres e segura praticamente qualquer ataque tem que ter energia início é bom levar também umas de tiro para defender essas torres é mas a gente vai ser obrigado a montar outra estrutura entendeu a gente tem que ser eficiente isso também deve ter que entender não como tinha uma fábrica de mim isso aí tem o míssil tá sendo feito um pouco a gente tem que garantir pelo menos sem início para cada torre é é que eu digo que porque a gente tem pronto agora pronto de munição dois baús cheio munição olha os bães lá do meio tinha um bães é verdade é verdade é bem lembrado essa munição tem o upgrade dela ela fica muito mais forte aqui usa titânio é o seu upgrade dela fica extremamente mais forte e é com azul ou com vermelho já tá feito tem que liberar um motor e a torre de explosão né cadê o tiro melhorado aqui ó titânio tem tem que liberar o titânio smell eu tenho toda salvo na nuvem ou o caio portanto se faz muito tempo que voltou a live a gente já dominou o planeta queijinho mandando mais uma estação de ferro para ele vamos lá vamos fazer fundação fundação e dominar o planeta já liberou o voo orbital acho que não está na fila vem voar para fora do planeta antes acho que não tá na fila não Lucas dá para priorizar ele é então é que tem que fazer o meca é mas se a gente liberar ele agora não vai tentar muita coisa a gente tem que liberar ele mas agora agora eu não sabia nem que o voo tava liberado agora que eu vi aqui o voo tá liberado a gente vai começar a gastar esse petróleo né Lucas tem que transformar em plástico né tem que ir em laboratório químico eu tô com seis no meu inventário foi pra cá Gabriel vamos vamos usar é faz isso puxa esse lado aí boa esse eu tenho também fundação só tem 11 tem feito ali no baú esse macete de 300 tem 300 no baú ali no baú ali no baú ali tem 300 né o Pedro tá falando ele tá no jogo fazendo aqui é plástico e ácido né acho que ela fazer o cristal verde né é aquela desgraça é só oi eu tô com a porta fechada ainda tá vazando o cara tá no meio da rave vai lá na festa com ele mano e agora parou para aí aqui peraí tá uma coisa errada que não tem não que é porque é você vai tirar pelo meio plástico ela tirar pelo meio né entendi então tem que passar mais uma esteira ainda acho que tem que passar mais uma só vai por fora né entrar entra por fora e tira pelo meio ou se dá três estrelas Gabriel o negócio do splitter para eu não tô conseguindo fazer funcionar que o splitter você tem uma das esteiras ele buga tudo as conexão ela tem que fazer na mão tá funcionando coloquei em cima aqui só não normal vai ver se ele tá saindo tá saindo tá saindo ó vou botar aqui ó ó vou até botar outra esteira aqui ó ah não mas aqui eu não posso botar outra esteira né ó a lá porque tu é local né não tá funcionando o multiplayer dele eu acho será talvez faltou aquele mod lá do do nébola aqui ó ele não faz as conexões que eu tenho que lado aqui então talvez tá faltando aquele mod lá o nébola nébola ajuste lá qualquer é um partido assiste é mesmo colocou ele até colocar aqui no meu tá carregando é alguém deve tá carregando o ícone mas 300 de vida para o né 84 mil de de eu tô passando a esteira do outro lado do planeta hein tô vendo o risco aqui na tela aqui apareceu do nada é você é tô levando ferro aí né ô você tá levando aí para que isso deixa a mulher ouvir isso aí cara cara que eu vou levar ferro por isso que é minha primeira coisa que eu faço quando eu pego o o o ácido fora né mano é na verdade assim eu abonço geralmente eu faço esse jogo aqui né o gabriel não curte mas geralmente eu abandono o sistema inicial e vou para o passado né mano gasta um tempo da roga tudo tô entrando gasta o tempo da coisa tem fazer tudo eu acho que todo mundo teria que instalar esse mod para funcionar o negócio não serve o nébola compatibiliciste para funcionar que ele faz ele traz compatibilidade com outros mas depois a gente testa então vou deixar ele ativar e traz compatibilidade com outros modos para o multiplayer entrar agora aqui o carvalho consegue fazer na mão aí mais duas indústrias aqui me falou que eu tô fora do jogo vou entrar eu consigo é completo aquelas duas e pedra para cá agora e água pedra tá puxando ali do outro lado mas não tem aqui perto água tem água tá aqui no esquema todo mundo tem uma bomba no inventário né ou não não dá a bomba né onde quer que põe gabriel ah põe aí eu vou captar água aqui nessa linha resta a bomba não ganhei não mas você colocou peraí não entendi que você fez aqui você colocou ácido não peraí tá tá errado ali as esteiras você só trocar receita ali né ah tá onde quer que põe põe aí vai é a água e de óleo não tem batalha no no 5p tem pô atualização da dark fog às vezes a gente não não conhece você nunca viu o jogo de play é mod multiplayer é moda aí tem que entrar o carvão onde o onde fez o carvão carvão refinado grafite energético gravite energético lá para trás acabou né só fazer tudo agora deu deu para respirar né achei aqui ó agora eu tô ajudando voando aqui a construir as coisas e aí quem tava vendo a live não pegou início né aqui a gente tá num no modo muito extremo viu o jogo normal ou ele é mais tranquilo de jogar é a gente tá na dificuldade na pior que existe assim não não levem isso aqui como experiência de dais é um jogo muito divertido não tô dizendo assim para o single player a pessoa pessoa olha e faz cara eu não sei jogar isso aí não sei que fosse mais fácil a gente tá jogando com o mínimo dos recursos o máximo de inimigo tudo estranho tu consegue fazer o tipo botar uma torre ficar farmando inimigos tranquilo porque tu tem recurso muito para essa é a daqueles terão o balzão grandão a gente não tem deveria ter não libera ele junto com o o sorter dois né não liberou mesmo ainda não tem que falta para fazer um mercadinho de esteira o print de pular na tem aquelas bp meu gabriel vai dar copyright viu na live essa música do do erickson ligar com o gabriel de amor você tá muito inspirado ele acha que todo mundo é que nem ele o amor já gosta um barbudo o bala oi ainda tem aquele mercadinho de bp tem você tem que fizer algum novo aqui que eu tá copiado e vai vai dar copyright do bp que eu vou colar aqui vou pegar aquele site lá do bp do capeta lá e olhar aqui que que tem aqui de coisa nova mas o marcelo tem mercadinho né acho que eu acho que eu tenho mercadinho pré-aço aqui ó tem a fase 1 fase 2 fase 3 tá aqui ó aí ó e também tem nossa agora que eu lembrei que eu desenvolvi um mercado né aquele aquele mercado com os drones o bp inicial mercadinho a fazer torre de defesa é que a gente tava tão focado em morrer é mas naquele naquele não tinha como mesmo mesmo mas aqui ó pp de início ó esse aqui para fazer os três nós constrói os três só aí sim coloca aqui para fazer é só alimentar com recurso eu peguei e colei aí tá se quiser tirar é só se vocês terão marcado o que que é que entra aí cobre ferro é tá marcado o que que é ou baixar aqui ó primeiro tem que fazer dar o grade né temos plástico sendo armazenado já liberar a pesquisa vertical tá na sequência ali já vem a placa de ferro aqui é isso acho que é placa de ferro placa de cobre é a entrada aqui ferro forte aqui solto aqui esse aqui é para guardar acho que a gente vai fazer uma produção nova de ferro e cobre para trazer para cá e aquela ali já está saturada o ron foi puxou um monte lá só pronto tá puxando tá puxando aqui tem uma altura aqui para vocês verem a bp eu só colei para vocês verem a bp mas eu tenho algumas aqui também ó bp de esteira verde ó que para esteira verde também é do planeta toda já tô pegando já tava usando uma em bons né então eu deixei eu a gente fazia o bus dos recursos só entrava com eles aqui ó que já fazia as esteiras verdes então vamos vamos mudar a estratégia que vamos fazer o bus vamos ver onde é o meio da tela e tá vazio eu vou recurso básico a gente já consegue tudo ver com cbp aqui ó as nave voltou e nada não voltou não tava protegida né é tem que tentar lá tudo ver onde é o meio do planeta aqui dá algumas estrelas esteiras aqui para gente mudar esse aqui é o mais inicial ainda porque isso aqui não envolve o azul né aquele outro envolve o ó já aumentei aqui a produção de a ciência é uma limitada aqui a altura e da upgrade no sorte do da pesquisa rapidinho sorte faz e a linha principal do planeta ela cruza aqui ó não cruza aqui não é um buch aqui na entrada de de ciência valeu a gastou ciência com reconstrução e atua mano vou vou pular essa aqui da velocidade do mec em ordena ela a gente vai ter que pegar todas elas ela lá final colocar aí boa liberando o hot de hidrogênio né muito bom ele tá numa contagem regressiva aqui para tomar um ataque espacial aqui mexeram no meu vaso mexeram nas suas gavetas aí mexeram na bicicleta dele ué você inverteu o plástico aqui na sua ponta aqui ó cada vez que destrói a ó Gabriel assim é melhor assim se eu uso o rei da esteira inteiro aí como é que você tira o recurso pela própria pelo próprio sorte lá tá saindo aqui na frente de volta mas do baú grande se não usa o baú grande é outra coisa mas você quiser tirar daqui depois o plástico é só puxar uma esteira aqui de dentro você vai tirar ela no rei de máximo não precisa de sorte o rei de máximo da esteira no caso é que é muito maior do que o do essas bala passando aqui o mapa inteira já pode tirar que eu vou começar a fazer uma mãe blusa aqui começar para esticar aqui para fazer umas linhas porque eles ainda tão não era para tá passando mais né eu botei uns bairro lá na frente para eles então vou remover aqui as esteira essa energia eólica também pode tirar ou mover elas de lugar o jogo não é pesado não o jogo não é pesado não é pesado eu acho que é dois a quatro gigas do jogo ele fica pesado no leite que é em extremo mas ele não é pesado por cento da energia tirar muita coisa vai para tirar sua parte de cima então aqui eu acho que você tá vendo essa 10 por cento só tem muita turbina eu acho que acabou o carvão daqui a nota trazendo daqui a gente tem que mudar a esteira para esterador já eu acho que era a mod que fazia achei aqui ó já que tá o gargalo aqui cada vez que destrói o núcleo lá ele aumenta de novo a espacial não a espacial vai aumentando aqui esse narrador né que fica falando né desliguei do meu como é que você chega lá no coração setting vai chegar lá em gameplay não lembrei não miscelâneos você coloca on one show necessário types e desmarca ali o device tutorial types vou abrir na boca desgraça chegando uns 50% dela ali a gente já tá aqui tá menos aqui ó meca alerta volumes ó eu sei o álbum é uma imbanza aí tem que começar a trazer os recursos bruto aqui primeiro cobre segundo ferro aí pode ser o ferro bruto mesmo tá a gente faz para cá cobre e de onde o a energia tá pingolando de onde o ruan pegou acabou o carvão aqui ó então tem aqui os quatro brutos ó tá vendo essa aqui é de que ruan acho que esse carvão tá chegando aqui é de carvão carvão tentando levar o carvão lá para a produção ele aprontou aqui e aí acho que tá tá gargalando aqui né tá gargalando aí tem que fazer isso aqui ó tem um splitter aqui em cima a gente tá craftando pedra em algum lugar essa esteira que eu tô trazendo aqui é de carvão liga aqui na terceira aqui ó ah que você tá ligando ali né já tô fazendo uma e-buns aqui liguei nada ainda não construí só ela aqui logo eu achei o ferro entendeu bruto tem baú aí pequeno bota em cima aí a gente consegue levar duas esteiras ô Lucas acho que tu tirou uma e-buns para as munições eu falei eu tô refazendo aqui uma e-buns puxar uma junto com você para lá de volta aí onde que eu posso puxar mas para que você vai levar a munição para lá agora porque senão eles vão renascer mas não tem lá nos buffer não lá dos dos tiros não só da metralhadora que tá matando é os mísseis ó pronto é a esteira de terra eu vou mudar aqui eu vou usar as metralhadoras vou tirar os mísseis deixa só a metralhadora para usar os buffers do mísseis para manter eles na maceota acho que não precisa mais missão mas é que o míssel usa cobre tanto como usa usa 12 de cobre usa bastante cobre é muito usado na munição aí qual que é a ideia aqui Tiago que é uma forma de fazer bando aqui ó você joga assim linha e volta para cá entendeu aí ó por exemplo tá aqui ó aqui tu vai entrar o bruto você faz aqui em linha produzindo volta para cá para uma linha dele já feito aí você vai criar uma nova linha aqui e é sempre com dois de espaço para você poder colocar aqui os sorters os divisores aí vai voltar pronto aqui entendeu não entendi ó dá para empilhar mais agora aqui ó nesse terceiro por exemplo aqui eu não sei se eu coloquei na linha certo aí você produz e volta aqui entendeu não era vertical essa pesquisa ué que pesquisa foi essa que fez inventário ai cacete é vertical construction entendeu Gabriel não entendi se você quiser fazer aí eu aprendo contigo é na mão dele e se eu tenho aqui ó então por exemplo ali vai chegar o ferro certo é uma partida aqui eu vou colocar aqui eu coloquei um para um um errado só escalável é você escala você escala ele assim né falei assim vai acabar a gente tem sete passos quanto é sete sete não setenta e cinco tem setenta e cinco setenta e cinco também tá meia oito vamos pelo menor então setenta e cinco aqui e ferro tá com um oito dois aqui tá um oito meia estranho aí você cria uma linha de ferro bruto quando você for usar aí eu quero usar o ferro para fazer qualquer coisa eu encaixo um aqui e aí tiro o ferro da quinta né ok você vai ter que como o marcelo que é o objetivo de tema e branca você vai ter crescer isso aqui vertical daqui um pouco vai ter que fazer isso aqui ó para você ter outras linhas passando aqui então em vez de ser uma linha de ferro vai ter que ter duas três então por isso que eu tô falando você vai ter que ter duas assim daqui a pouco vai ter que ter uma produção mais de uma produção independente entendeu posso vai ter que ter aqui ó essa linha seguindo você vai ter que ter outra linha seguindo aqui daqui a pouco entendeu assim tá muito baixo o microfone pedro assim maior o gabriel vai ter que passar a outra ela tem uma limitação de item ele tem também ou não não tem o que ele consegue mandar não tanta blueprints que eu tô perdido tem até as blueprints aqui do não tem limite que tem limite a esteira que determinar a entrada e a saída do splitter que mesmo consigo botar aí é que aqui tem que entrar hidrogênio na hidrogênio agora deu uma pingolada travou aí a pesquisa vermelha é que acabou hidrogênio mas eu acho que é porque o petróleo não tá chegando na verdade é petróleo e puxar mais petróleo e fez mais atratura de petróleo Lucas não todos que eu fiz na mão tá tem aço já disponível tem aonde assim é tudo esses que estão aí Marcelo eles estão provisórios a gente tá fazendo aqui agora uma iguais correto entendeu não então mas eu preciso colocar a mão para fazer na a mão tem aí tem aí perto tem no my bus no antigo aí vamos colocar agora vamos lá é possível aumentar essa produtividade do petróleo é o extractor né é ele dois esquecer da energia que não vai dar eu tô colocando mas aquele não vai dar para fazer tudo pela esteira que não dá acho que essa esteira que vai poder suportar no máximo seis ou oito e aqui é a mesma coisa a entrada a mesma coisa a gente vai refazer aqui que dá certo é uma torre lá do teta 3 saiu é saiu deixa eu ver aqui o que aconteceu qual que é o teta 3 ela olhou para cá viu a gente construindo foi da 3 é o nosso saiu uma torre aqui mas será ela abandonou só acho que não tem nenhum motivo mas você tem algo a dizer e ela abandonou peraí vamos ver o buraco tá aqui o buraco é o Mike você tem alguma coisa a dizer primeira pergunta né não 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 o buraco tá aqui os outros não tem que ser buraco né oi não destruiu a torre né não eu tava tava trocando para os não se vai destruindo tinha sumido dali ó tá mostrando as três ainda eu acho que ela vai ganhar o eu acho que ela foi embora porque tu construiu na área não mas da outra não não construiu na outra saiu das duas eu nunca vi se fosse eu não sabia que ela saia sozinha para mim do meio a do meio para não construir no meio eu nem cheguei do meio ainda ver se não vai aparecer em outro lugar agora é então mas tá marcando três ainda aqui no planeta ela deu um porcento agora eu quero ver se ela apareceu em outro lugar eu acho que tá muito perto aquela ali mas que deve ser por isso que essas duas estão muito perto a outra ficou a observa é que é tá indo por ordem aquela outra pouco ela só o level 11 tem 0 quantas outras falam que foi a outra pegou aqui ó tem alguma esteira aí de cobre de cobre tem de bronze é só tem de bronze fala silver glute beleza agora esse petróleo tem que chegar ali o limite de construção essa aqui ainda é carvão ainda interessante pesquisar o voo logo tá tá já pesquisou acho essa aqui é para alguma coisa aí do planeta vai ficar assim vai ficar sem qual ela pô já pesquisou já o gabriel pô não embora o rapaz ou a esteira bem onde eu ia plugar a entrada do do petróleo bruto tá eu tô trazendo o petróleo bruto de logo não tem uma esteira eu também tô tentando tirar essa aqui da não pô puxa para frente o reservatório o reservatório não precisa ficar exatamente aí onde ele tá pode pôr mais para frente aí quando o lucro estiver pronto ele desce ó já pode trazer para cá cobre pedra vindo já já puxei o esterão já vai dar para fazer rod de hidrogênio eita já tá precisando grafeta pior que agora não é referente à pesquisa amarela né e pior que agora é o meu personagem ficou com uma seta mostrando o cara que saiu do planeta e eu cliquei e agora não consegui explicar aquilo o visto o visto nunca mais poderia ser desisto né tá faltando só pedra aqui agora boa eu vou fazer umas mudanças aqui vou fazer para trás aqui um pouco para gente ter mais espaço ali de construção quanto mais para frente ele tá eu vou fazer não vai vai dar um trabalho agora o petróleo vai 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 bombar aí acho que agora o petróleo vai voltar a bombar agora engatou agora engatou eu queria tirar essa seta daqui do caminho tá agora temos petróleo de novo parar agora com calma tá produzindo ainda míssil mais quem tem parar o que a gente precisa começar a se preparar para invadir outro planeta porque esse planeta aqui ele tá seguro então quando a gente sair daqui ninguém vai atacar esse planeta a gente sair daqui tirar os mísseis e deixar as torres de sinal já tá pronto a gente vai usar a torre de sinal é gerador ou e de míssil míssil a torre de sinal é imprescindível porque a gente pode colocar as torres de início em qualquer lugar quando o que se faz fábrica de forja não tô puxando isso aqui para a gente poder fazer uma e-blanz lá vamos fazer um mercadinho é mais mercadinho é nem compensa mexendo aqui ele entrou de anel aqui tô só eu saindo do planeta sem querer vou o modo ative aí para ct para ir para lá ele vai automático assim esqueci do modo não tá fazendo aqui porquê é ao contrário é o sorte é levar esteira para lá né carvão bastou a energia pingolou fazer aquela coroa de painel solar é verdade só que você tem que ter silício né vai muito silício meter o buffer aqui é uma linha tá beleza para não consumir tudo é bom ter um bufferzinho aqui para necessidade melhorar a energia pingolou porque ligou todas as refinaria agora eu dei upgrade em todos os sorte do carvão esse aqui não tá fazendo mais nada agora é a hora que começa a desmontar tudo esse aqui tão puxando mais nada esses dois estão disputando uma merreca ó a o crescimento da da raiva espacial diminuiu parou esse último é pedra é pedra e o ácido já tá produzindo não falta água e pedra né já puxei pedra fazer a bomba d'água tô ferro de novo né lá ele não tô ferro para puxar ali do lado ali tem um bem pertinho daqui mano eu já acho que já vou começar a colar os bebês aquilo é porque daí já dá né já tem os principais aqui para eu já diga a luz e marcar outro alvo não troca eu marquei marquei o planeta e saiu vai ter que trazer outras linhas para vocês viu gente dos recursos né porque mas ter é baixo a pedra já tá pronta cobre também já dá para puxar mais uma a gente tá acabando com cobre né mano 57 aqui para mim é para mim 60 mil beleza dá para fazer o mercadinho aqui agora fazer ele tudo limitado agora ficou 67 para mim também o quadro a gente já pode ir outro planeta pelo menos para extrair alguma coisa será já né como que a gente tá de remissão qual que é o planeta que tem cobre inclusive ele tá passando aqui na frente agora hein e esse programa tá na janela né tá na janela na janela ele tá bem pertinho e ele tá a 0 38 ele fica pelo menos acho que umas 10 vezes mais longe disso aí vai parar lá do outro lado é até tão é até tão e não vai lá para ver onde é que eu vou parar o brotinho você trouxe pedra para a produção de pedra para o mãe boi aqui Ah tá você quer que eu puxo pedra Gabriel Gabriel acho que é melhor puxar desse lado porque desse lado aí cresce mais esteira por exemplo vou fazer a pedra refinada ela vai crescer mais uma linha aqui entendeu tem que ser sempre de um lado só não mas esse lado do top faz o bruto é que eu faço que eu vou colocar o bagulho para esteira verde é esteira verde é que vai liberar a gente que vai fazer a pedra vai crescer mais uma linha aqui entendeu aí tu tem que tá só de um lado aí vai crescendo na vai crescendo assim nesse sentido aqui né mas planeta no lado que não tem nada de bicho praticamente não não tem repouso viu já troco mil e setecentos mísseis e cento e cinquenta torres também eu vou chegar lá e passar o terror mais dois baú para colocar o bagulho para esteira verde é esteira verde é que vai liberar já mais o meca fio aí vai liberar já o Gabriel sei que você acabou de colar mas sabe o que eu ia falar para você não quer esperar eu colocar o de pedra aqui porque muito provavelmente ele vai crescer e você vai ter o de pedra né Qual que é a próxima ponte de energia eu tô fazendo aqui o que você quer fazer não eu tava falando assim por exemplo de pedra o é o seu é o fazer o refinal de pedra o seu Maibanz ele vai crescer aqui certo vai crescer descendo com as outras partes dele né não sei a Maibanz é seu não é dele não quer dizer não é bom não pode pôr aí vai lá coloca esse aqui por exemplo você quer fechadinho ele não cresce ó então vamos por aí ele nunca não cresce mais morreu aqui entendeu Ah tá eu achei que ele ia crescendo para baixo não 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 ele é fechadinho aí eu posso fazer então um sub-buzz aqui eita para alimentar esses três recursos não tem essa ideia não não pode pegar pode pegar do bus mesmo eu tava pensando que o mercadinho que você vai fazer ele ia crescendo descendo entendeu a gente que define para o que ele crescer onde ele cresce na verdade só preciso daí fazer uma outra esteira então é mas então seria bom fazer ele descendo porque senão aqui a gente vai pegar muito espaço na na crescendo aqui né é galera você dá amarela para liberar o próximo a fonte de energia por exemplo eu ia colocar aqui ó o sorte ele mesmo eu vou começar a preparar já o os reatores o baú grande né não sei se vai dar certo é para o crescimento da raiva espacial tá travado não é isso mesmo cara é isso aí é aí vai crescendo para baixo é isso aqui eu tô crescendo naquele modular ele é modular eu coloco onde eu quiser Ah tá beleza ele não é uma coisa só entendeu Ah tá eu achei que era aquele que eu queria fazer a esteira que a gente usava antes que você ia colando um em cima do outro lembra que eu acho que eu não tenho mais não aquele é do chinês é do chinês a gente usou não tem que ter nesse planeta não olha eu tô fazendo 30 reator a gente levar a gente precisa de 30 reatores quer dizer não só dos três no outro planeta não é um eu só fiz 30 são são 30 30 torres para cada 10 90 torres a gente pode levar 90 torres de míssil a gente você tá no outro planeta aí ou é eu e Tiago estamos aqui no teto a um aqui não tem carvão ontem carvão aí tem carvão mas não tem titânio não sem problema mas tem carvão né é ele não tem titânio não gente tem titânio não você vai ter titânio no de gelo que é uma gente tá a gente tá atrás de cobre desesperadamente é isso aí tem cobre muito ferro lá mas tem bastante cobre então mas tem carvão carvão tá perto 140k carvão mas tem 11 o carvão tá perto de algum lugar aí Qual que é o nível que tá base aí porque a gente pode usar o carvão daí para para gerar energia o carvão tá do outro lado do planeta aí fudeu ainda tem que levar daí tem que levar daqui onde que a gente libera aqui a interplanetária é o último lá que tem titânio tem menos carvão aí você vai encher o bolso levar a interplanetária depois da planetária na pesquisas aqui ela já dá já dá para liberar já planetária planetária amarela planetária a planetária vermelha tem certeza tô com ela aberta aqui com ela aberta aqui libera aqui a a verde depois da verde você libera ela mas eu acho que essa receita ela tá errada mano é porque vai logística e Drone né para fazer para fazer a torre planetária precisa do contator de partícula aí o contator de partícula ele tá aqui embaixo ele ficava aqui ó essa direção aqui vai também é vermelha que a gente vai pegar vai construir tudo e depois de tudo construído a gente vai ligar energia aí ó é isso aí eu não queria só estragar a estratégia não mas já tá em quarenta por cento aqui mas por que tá em quarenta por cento vocês construí alguma coisa aí traindo aí por isso tá indo pegar as BP lá Lucas não eu até abri lá vamos para isso aqui já pegou alguma coisa ou pode tirar tudo para tirar tudo tem aqui as de mal modular já tá regando bonito a gente tem de carvão ainda aqui a tem bastante 600 de carvalho vamos levar esse silício lá que dá para fazer alguma coisa fazer painel solar tem que trazer pedra para cá tem pedra para cá esse lado não para lá já tô levando as armas ou constrói energia aí não tá nada de energia não tô levando energia todo você eu tô voltando para cá eu chego que não dá você chegou a marcar o spot lá dá para criar pinha não não mas tem uma área lá que tem 90k de carvão tá tá tranquilo fazer quarenta K colocar aqui tá um Gabriel que é dividido em partes a gente pode ir colando ele ele faz primeiro aqui ó aqui é o conceito de shopping modular parte um esse shopping modular pode ser utilizado durante o jogo produz tudo que o meca precisa para conseguir as coisas são 60 unidades são cinco partes dá para gente colando ele parte a parte se eu soubesse que ia aumentar o inventário eu tinha ficado lá pegar mais primeira parte aqui faz a esteira e o sorte aí tem aqui o link das outras cinco partes nove partes aqui lá que nós vamos lá para ver que coisa que você já tá fazendo aí né eu sei que esse aí ele faz tudo né só que ele também tem esteira e sorte aqui depois tem um painel solar não ah meu mercadinho cara caraca olha aqui isso aqui Gabriel mercadinho aqui que como estaria tudo na rede dos drones é só colar aqui tava pronto para liberar o drone vermelho não mas é muito caro isso aqui é muito caro mesmo falei Gabriel energia não tá aguentando não eu vou eu trouxe o silício aqui ó você quer fazer painel solar eu vou colar aqui para entender como ele funciona mas você trouxe ele minério né minério tem que processar já vou botar aqui para fazer o ácido já viu já vou botar para tomar no print aí de painel solar já coloca aí ó ao contrário a mas é que ele tá esperando ele não tá fazendo o chip acredito nisso é que era bem assim mesmo ele esperava os recursos tem que ter o bons já do manufatural e as outras partes aqui parte 2 era só para fazer o recurso tá vendo já chega as peça pronto ele vai colando colando em linha pelo que eu tô vendo tem que ter só esses dois aí mesmo tivesse quando virem conseguir trazer uma antena duas antenas é muito bom então tá para aumentar o e eu vou tentar fazer uma básica para fazer o cristão é isso aí eu queria entender porque que essa essa fábrica não tá produzindo não ele fala quando está sendo descincronizado dá um bocadinho aqui então tem nove esteira dentro de três motor verde mas ele não tá fazendo qual fábrica energia não é alguma coisa que não tá liberado na verdade a gente não abriu a verde ainda a verde tá na fila a terceira da fila lá que legal que pelo menos ele cola lembra que ele não colava ele tá colando a receita então antes ficava vazia lembra que ela em branco que não é não é um mod para iniciantes porque ela é melhor é nem para intermediário é o que é para jogador muito avançado que aumentam cinco líquidos de jogador muito avançado já tô com dois de sinal pronto aqui duas tecnicamente a gente precisa só de uma mas a gente vai colocando uma em cada local que a gente mata os caras tem 10 lá para levar uma lá para o gerador de energia eu tenho 28 aqui comigo é preciso uns dois e a sinergia com chá vai trazer eu tô arrumando as teferas gerador de energia eu tenho 28 você tá no 33 o micrassac eu tô no corrido vocês estavam vocês saíram então eu vou ficar aqui já é bonita até pensa que está fazendo uma em bolsa e uma em bolsa temos ácido em e eu fiz o ácido lá com saída de de sólido era para colocar de líquido o zé o zé o zé então a gente vai adicionar os manufaturados é vai ter não tem como fugir mas é só pelo que eu não entendi é só o chip o chip esses dois ali né o chip e o e o imã é o imã não tá pedindo engrenagem chip e pedra pedra bruta a pedra tem já a pedra tem tá faltando só os outros dois ali tijolo na verdade é isso é o tijolo tem é tijolo vai ter que fazer o do anel então vou deletar esse meu eu uso esse espaço aqui para fazer o anel e e o chip assim como que eu mudo a forma dos um lugar que tá algum lugar tá fazendo vidro aqui não um 10 torre de sinal que a gente vida para fazer mais explica que onde em conecta essa parte 6 aqui parte 6 e 7 eles adicionam montadores adicionais em ângulos lados alinhados com a primeira coluna deve ser uma esteira só não tá dando conta colar aqui para entender que que é isso aqui esperando e disse até as 10 o que Gabriel vai até as 10 aí vamos ver até onde vai a esposa que grita primeiro ganha é porque tem umas que base não chama não a minha trouxe uma boa aqui para mim agora o que a minha tá oferecendo sopa que doideira foi essa que fizeram aqui nos geradores por isso que não tá faltando está faltando toda hora mano vocês são maluco não é possível negócio desse não e Gabriel você vai quebrar aqui essa produção de sorte né se eu vou quebrar vou precisar de um pouco de espaço aqui não vou quebrar tudo isso aí mano pode ficar tranquilo deixa eu tirar agora é que aqui ela cola a ela cresce um pouquinho aqui na conecta aqui fazer a esteira 2 a conecta aqui talvez ela não vai poder ficar aqui não vai ter que ser mais lá para frente eu tô colando depois quando a gente copia cola lá mais para frente por conta da ela tá esperando aqui o motor também os dois motores esperando o motor verde você tem que fazer do verde também e do primeiro também e aquele ali já é mais dois cabulos de fazer o primeiro dois ali cabulos vale a pena isso que ali aí que é só duas fábricas aí oi só que é só duas fábricas não então é que eu tava pensando talvez eu tava pensando em fazer o que colocar um pouco mais para baixo essa aqui só para fazer esteira lembrado aí o Zed falou enquanto não oferecer o divórcio tá certo não pode ser deixa eu acabar de colar ela para ver se às vezes usem mais de uma coisa entendeu esse esse motor que coisa a gente desce ela um pouco e aí faz aqui na ponta o início essas produções que ela pede entendeu às vezes nem nem cria mais para elas entendeu essa aqui ó pensando você e a bola só que ela não estava na tela mas cola um pouco mais embaixo entendeu para fazer as produções que tá para chip não sei o que mas no começo dela pode colar ela aqui né na parte esse jogo aqui vai ficar absurdo quando tiver encanamento aí é outro jogo enquanto não tiver encanamento é foda não é mais um quadrado aí sem encanamento é difícil engolível já vai para entender que que ela ela encargo em algum ponto da BP será que ele não incluiu a produção desses maquinários aí então tô achando que tá ficando meio ruim porque agora já começou a pedir outras coisas agora tá pedindo o aço e o vidro ele não tá daí ele tá fazendo os recursos final já ele só tá botando a fábrica para fazer o item já né ele não faz a cadeia antes por exemplo eu tenho uma aqui ó das fábricas iniciais e de refinaria esse aqui ó é só precisa dos brutos aqui ó achei aqui ó a gente gravar essa daqui ó de chão para cá que eu tô precisando essa daqui faz tudo Gabriel eles mal deetar tudo isso aqui tem fabricação de esteira 2 é para fazer a extratora de petróleo precisa entrar os brutos entre aspas né as placas ali o anel é tudo modular não é elas não são em cadeias assim então um pouquinho mais sim acabou a roupa é aqui na principal que ela faz o próprio aço ela faz a própria cristal ela faz o vídeo que é o que é o que já tem ácido já tem plástico aí que você tá aonde tô lá te esperando E aí E aí E aí E aí E aí E aí